Nos dá mira e juramentação de nosso ministro plenipotenciário novo, Sr. Adi Tyson. Há o Sr. Tyson que está juramentando aqui na ANSECA Gobernador como ministro plenipotenciário na Holanda. Me dá desejar, Sr. Tyson, em nome do Gente do Pueblo de Aruba, hope e êxito de um reto novo aqui. Com experiência com o Sr. Adi Tyson, tem especialmente de terreno de justiça, mas principalmente de nossa Constituição e sua experiência política, ele é um grande aporte para nós na Holanda e para representá-nos, especialmente na reunião do Conselho de Menezes do Reino. A vez, junto com o diretor interino de Aruba House, Sr. Tyson está encargado também para ter esse cambio fundamental de Aruba House na Holanda. Onde é metá-nos para estrechar o lazo mais forte do bem-estar de Aruba e também onde é metá-nos com o Adi Tyson na Holanda. Para assinar-nos por sirve nos cidadãos mesmo, tanto nos estudiantes como outros cidadãos que estão vivendo. Me dá para remarcar que o Sr. Adi Tyson ejerce duas funções. A função de Menezes do Plenipotenciário na ANHAC e a função de representante de Aruba na União Europeia. Ele recebe um salário só, me tem enfatizado isso aqui, porque o homem já compreende que tem certo rumoreagem que ele tem dois salários, absolutamente que não. Esse salário, digo, foi o Menezes do Ministro, tal qual que ele recebe, pegasse dois trabalhos, e assim a nossa contribuição também na baixa e gasto na estrutura da nossa governação. Indudablemente, ele não é fácil, mas eu tenho confiança com o Sr. Tyson e experiência e conhecimento, principalmente amor para Aruba, que ele tem um bonito trabalho para nós, a ANHAC na Holanda. Para bem e hope e êxito.